Aeaya, já estou lá Háááááah Como é que está? Ó, estamos em... . . . . . . . 1 5 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 E aí E aí o o o é o é é é é é Spider-Man! Spider-Man! Não, não colocou um Ai, cara! Aliás! Algo! I situation, cara! Não sonhamos de me. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não! O que é que... O que é que eu vou dar a minha cara? Eu vou dar a minha cara! Eu vou dar a minha cara! Eu vou dar a minha cara! Hahaha! Eu não sei! F*** eu não! Uau, esse é um bravo, não é? Oh, afirme F*** in the U.S.A. Eu acho que ele fosse um plano Ah Ah I got killed I Oh Godson He's storming Ah 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 Kevin Megan Filho di puttana Oh Yeah I've got them pushed me Oh I come for so I'm 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 I 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